Oi gente, eu tô aqui na praça da Santa Croce Eu quero mostrar um pouquinho mais de Firenze pra vocês Se você quer assistir, vem comigo Olá, tudo bem? Meu nome é Murilo Tô aqui na Toscana, mais especificamente em Firenze Pra mostrar pra vocês um pouco das cidades que eu vou visitar Meu celular acabou de cair na privada, ainda pode ser que não tenha nem áudio Neste lindo vídeo Opa! Ele tá tirando fotos agora as minhas Como todas as cidades que eu pesquisei aqui, que eu fui Eu percebi que os italianos falam bem alto, assim, bem alto Como se estivessem acusando você de roubo e necropilia Mas não é, é apenas uma forminha deles falarem de você E deixarem você saber que você tá vivo Eu acho que vou ter que dividir esse vídeo em várias partes Pra poder caber todos os conteúdos que eu gravei Então vamos acompanhar a primeira parte de este lindo vídeo Que é muita alegria e saúde, né? Olha, essa aqui é a casa que a gente vai ficar nesses dias Aqui em Firenze Eu vou começar pelo banheiro, que é a parte mais gostosa da casa Voltando aqui, temos mais aquecedores Por favor não molhar, que isso aqui é pessoal Aqui é a sala, com muitos armários, apetrechos, coisinhas, computadores Um sofá, que eu acho que é um sofá cama inclusive Aqui é uma TV que não existe, tá? Como é divulgado no anúncio Um livro que molhou à noite e tá no ferro Cozinha, uma mesinha E esse aqui é o quarto Tem umas coisas aqui A cama, aqui tem um abajur, um negócio Uns armários, que nunca serão usados Pois esqueço coisas nos armários e não posso usá-las Tô aqui no trem Falando Acho que foi aquele cocô que eu fiz E não dei descarga no trem Bom, não pode acertar todas, não é? Que velocidade é essa, Júnior? Pra que que é isso? Ai que pizzaiolo Pra quem não sabe, a palavra pizzaiolo vem daqui De Pisa Pra quem sabe, por favor, não fale nada Primeira vez que eu vi um carrossel aqui na Europa Fiquei muito emocionado Esse 23º que eu vejo Já não tem o mesmo impacto Essa aqui é a Rua Venana Corso Italia Que é uma bem principal zona aqui Onde todo mundo vem aqui selinho andar Olha ela Pra mim é extremamente emocionante E edificante Tá aqui Pra quem não sabe, meu nome é Pizzari Porque ele é família de Pisa Quero pedir também que minha família mesmo não se manifeste Olha gente, aqui é o rio Arno É muito louco pensar que um rio é tão grande Que passa em várias cidades Eu não tenho, assim, ideia se no Brasil tem um rio tão grande É... não, peraí Que que as madame tão falando de mim aí Que eu tô ouvindo daqui de cima Eu tô ouvindo, hein? Quero saber Tão rindo muito, risadinha Agora não vou dizer que a gente tava perdido Mas a gente escolheu andar por essas ruas de Pisa Sem destinos Achamos a Torre de Pisa ainda? Não Mas eu sinto que tá perto Ai meu Deus, eu tô muito emocionado Olha ela ali Gente, essa aqui é a Piazza del Miracoli Aqui tem toda a Torre de Pisa Uma igreja Uma igreja Mas também tem cemitérios Mas também tem batistérios Voila Que? Não entendi por que essa gritaria É... Pelas de mim Aqui esse é o lugar onde todo mundo fica Tirando foto da Torre Fingindo que está apoiada nela Aqui as... as gatinhas Com bumbum Mais gente pra cá também Tirando foto Apoiando muito na Torre Eu acredito Tô aqui olhando pro céu E ele parece... Todos os quadros que a gente vê Que tem céu Não é... não é loucura? É bizarro de bonito Mas eu também sou bizarro de bonito Ninguém fala nisso, né? Vamos falar um pouco disso? Tô aqui no pé da Torre Pra vocês verem Como ela cedeu Nesse tempo todo Vou mostrar pra vocês Olha aqui o outro lado Não dá pra chegar perto Pois... pois militares Mas... ali você pode ver Que é bem... bem fundo A... a curva dela A curva melódica É bem grande Ela é bem tortona mesmo Aqui atrás da Torre Tem um parque Um pequeno bosquinho Que... a gente não aconselha aí Pois... perilongos e tal E... a torre custa 18 euros pra subir O que é uma bagatela Se você... comparar, né? Que... 18 euros do Big Mac Tá retificando Tá 7 euros do Big Mac Então não vale a pena subir na torre, tá? Eu acho que no final das contas Fica uma... Fica um ensinamento aí muito grande A praça, né? A Piaça de Miraculi É tudo isso aqui, ó Tem um batistério Tem uma catedral enorme Tem um cemitério lindo E tem essa torre Que é essa torre do sino Eu quero que vocês pensem nisso Quando se sentirem que não podem Fazer uma coisa Porque são só uma torre torta Tá todo mundo falando apenas dela Ninguém quer saber da igreja Então fica de lição aí Pra você que é torre torta Você pode conquistar também Andando aqui pelas ruas de Firenze Tem que perceber que a qualquer momento Um pit pocket pode acontecer E você não está nem ligado Pois ele parece uma pessoa normal Mas não é, cuidado! Eu não sei vocês Mas quando eu saio da padaria E vejo uma igreja deste tamanho Eu faço um pouquinho de gocô Ainda estou aqui no domo de Firenze Sinceramente É muito soco De alegrias e mármores A igreja de... Qual é a igreja? Qual é a igreja aqui? San Lorenzo De San Enzo Como a gente chama aqui na Itália Pra todo mundo que disse que você era uma tartaruga E não quer chegar a lugar nenhum Olha aqui Você ainda pode conquistar coisas E não sair do lugar também Mas conquistar coisas certamente Cheguei aqui agora na ponte Vecchio Que é a ponte... Uma das pontas mais famosas de Firenze Essa aqui, né? Não? Não? Essa é uma outra Vecchio Espera aí Essa aqui é a ponte Edna Vecchio Com a sua extensão de metros E janelas É muito bonita Estamos chegando agora aqui No famoso poste de Cócoras Estou aqui na Praça da República agora Um pouco diferente da nossa, né? Estou aqui na Praça da Senhorinha Essa é uma torre Você quer uma torre? Você tome uma torre Você... Porra não, hein? Gente, aqui em todas as estátuas que a gente vê Os animais não estão num bom momento Esse aqui realmente não está curtindo Com a pomba Aquele ali, ó Aquele já era Aquele não tem mais nada pra te dar Olha a minha polinha Essa é a minha polinha Sim Nessa sessão aqui a gente percebe que tudo é uma grande torção Tá? Temos aqui essa do Hércules com o Centauro Torcendo muito Curtindo Essa aqui é de boas Mas essa aqui também, ó Torção, torção Pá, pá, traz o contato Ai galera Sentindo culpa Que que eu fiz Matou o band Mas lembrou que era vegano Belo Jazz O Lugar Rústico O Jantar à Luz de Velhas Dora Beats Tá aqui Oi Dora Beats Agora num museu Não é um museu agora Não é um museu agora É um restaurante Mas estou em cima de um museu Que era um antigo orfanato No qual as pessoas Colocavam as crianças Para serem doadas Essa história Eu vou mostrar pra vocês depois da roda A roda de Iquitique Colocavam as crianças Para serem colocadas em produção Não eram colocadas em produção Elas eram apenas colocadas aqui E ficavam por aqui No raio de luz Ah, o mais importante É a vista do restaurante Aqui em cima ali está o domo diferente Aqui tem uma coluna Bom, era aqui que ficava a roda Onde as pessoas colocavam as crianças E aí rodavam Colocavam a criança aqui Rodavam E aí A criança lá pra dentro Acho que tiraram A roda Porque sentiram Que era um pouco de mau gosto Deixar a roda aqui Exposta O que pra mim é uma pena Porque eu queria ver Mas realmente era mau gosto Assim como a roupa que eu estou usando hoje A vista diferente aqui Vista da galeria Ufitz Que eu acabei de descobrir Que Ufitz é oficina Um garoto com cachorro Ratificando não é oficina É escritórios Ou seja Não aprendi nada Nessa minha visita aqui Mais homem pelado Essa aqui é a praça da Santa Croce É... Não confundi com Santa escrota Tô aqui agora na Piazza della Passera Ela é chamada assim porque parece uma passarinha Ih, entendeu? Passarinha? É... É... Vagina Palácio Pitti É... Pitti Uebo Tá lindíssima De uma lindíssima forma No Brasil tá sumida mas aqui tá arrasando Tô chegando aqui no parque Piazza Michelangelo Tô chegando aqui na Piazza Ale, Michelangelo Onde você pode ver toda a cidade de Firenze De cima É questão de minutos até ela começar a cantar Aleluia Esse aqui é um campo de Paulo das Oliveiras Tão bem feinhas hoje Mas no verão, se vão ver no carnaval Tá novas E ali é parte né Dos fundos de Firenze Vem salva ela, pelo amor de Deus E é isso gente Muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo Fiquem ligados pros próximos Porque tem alegria e diversão Esperando por vocês já já Em qualquer momento Numa esquina Beijo pra todo mundo Até logo, tchau tchau Murilo fala sobre coisas que ninguém perguntou Monstro Monstro